A partir de agora você fica com Nossa Saúde aqui na TVAO. Dezembro é o mês de luta contra a AIDS. A Declaração de Paris, lançada em 2014, prevê ações globais e conjuntas para acabar com a epidemia de HIV AIDS até 2030. Vamos conhecer as principais metas, como estão os índices da doença em Santa Catarina e quais as formas de prevenção e tratamento. Fique com a gente! E a nossa entrevistada hoje é a doutora Regina Valim, médica infectologista da DIVI e também gerente de infecções sexualmente transmissíveis, HIV AIDS e doenças infecciosas crônicas. Doutora Regina, que prazer em receber aqui na Nossa Saúde para falar desse assunto tão importante. O prazer é meu estar aqui hoje com vocês, conversando sobre realmente um assunto que é super importante, a gente está sempre relembrando e sempre falando. Gostaria que você começasse dando um panorama de como é que está o avanço da AIDS em Santa Catarina, quais são os índices hoje? Infelizmente, apesar de termos diminuído nesses últimos anos, a gente ainda ocupa um lugar importante no ranking nacional de casos de AIDS e de casos de HIV. Talvez isso seja um reflexo também de um trabalho que a gente vem fazendo de tentar aumentar o diagnóstico. Mas quando eu falo que eu tenho um número ainda importante de casos de HIV, isso reflete bem o aumento de diagnóstico. Mas quando eu falo que eu tenho ainda um aumento de número de casos, apesar da gente não ter aumentado demais com o diagnóstico de AIDS, aí já é um dado um pouco preocupante. Porque quando eu falo de AIDS, eu já estou falando de doença. Então, realmente é um alerta também que a gente tem que fazer. O ideal é o quê? É que eu faça diagnóstico sempre de pessoas portadoras do HIV. Porque essas pessoas eu consigo ter uma ação efetiva e recuperar a imunidade de forma eficiente dessas pessoas que são diagnosticadas com o HIV. Há uma diferença quando eu falo de diagnóstico de pessoas com AIDS e há uma diferença quando eu falo de diagnóstico de pessoas com HIV. Nesses últimos anos, a gente tem diminuído o número de casos, mas ainda é pouco. A gente ainda precisa melhorar mais os nossos índices epidemiológicos. E quando comparamos Santa Catarina com o restante do Brasil, como é que a gente fica aí nesse ranking? Em termos de diagnóstico de AIDS, no último boletim, que foi... A gente ainda não tem um novo boletim do Ministério da Saúde para comparar os dados nacionais. Mas vendo o boletim do ano passado, a gente ficou no quarto lugar em número de casos de pessoas com o diagnóstico de AIDS. Do HIV, a gente ocupa em torno do sexto lugar realmente de diagnóstico. Então, assim, mais uma vez, o ranking de AIDS não é bom. O ranking de HIV, epidemiologicamente falando, ele é interessante porque ele reflete o quê? Que eu estou conseguindo ampliar o diagnóstico de pessoas infectadas. E quando eu amplio o diagnóstico de pessoas infectadas, principalmente infectadas no início da infecção, eu consigo dar um atendimento melhor para essas pessoas. E aí, já que você falou em HIV e AIDS, ainda tem muita gente que faz confusão, né? Você poderia explicar qual a diferença? Porque, na verdade, nem todo mundo que tem HIV vai desenvolver a doença AIDS. Poderia, de repente, explicar melhor para a gente isso, doutora? Isso, isso é super importante, né? A pessoa que ela é infectada pelo HIV, a gente diz isso, é a pessoa que tem a infecção pelo HIV. Essa pessoa, ela não tem doença, ela é apenas portadora do vírus. Qual o meu interesse de fazer o diagnóstico dela? Porque essa pessoa que está no início da infecção, ela ainda tem um sistema imunológico, um sistema de defesa bom. E eu começando o tratamento para essa pessoa precocemente, ou seja, logo que ela faz o diagnóstico, ela mantém esse sistema imunológico atuante, né? É bom ainda, com a sua plena capacidade de funcionamento, e essa pessoa, ela vai ter uma expectativa de vida igual a da população importadora do HIV, né? Ou seja, o período ideal de fazer o diagnóstico são as pessoas que somente têm a infecção pelo HIV. A pessoa que tem AIDS, ela já tem doença, né? Ou ela tem o seu sistema imunológico já muito enfraquecido, ou, na verdade, ela já desenvolveu alguma doença oportunista, que a gente fala, alguma infecção oportunista, ou uma outra doença, até neoplasias, né? Doenças oncológicas que podem acometer essa pessoa como forma, justamente por causa do seu sistema imunológico que não está funcionando mais tão bem. Essa pessoa, eu consigo prestar um atendimento para ela? Consigo. Consigo tratá-la, ela fica curada dessa doença oportunista, ela também vai conseguir recuperar a sua imunidade. Mas é muito mais difícil eu tratar uma pessoa que já está com diagnóstico de AIDS do que uma pessoa que está somente infectada pelo HIV. Porque essa pessoa que já tem o diagnóstico de AIDS, ou seja, que já tem a doença, ela vai demorar mais tempo para recuperar o seu sistema imunológico, né? Então, ela não vai ter essa rapidez de melhora. Ela vai ter que melhorar da doença que ela está apresentando, a doença oportunista. Então, é tudo mais trabalhoso para essa pessoa. Mas a gente consegue também tratar de forma eficiente a maioria das pessoas que fazem o diagnóstico mais tardio. Só que elas estão mais debilitadas, né? Exatamente, elas são mais debilitadas. E também tem uma outra coisa, Rafaela, que é muito interessante. Se eu consigo tratar uma pessoa que está com diagnóstico somente do HIV e essa pessoa tem uma boa adesão ao tratamento, é aquilo que a gente fala. Ela tem carga viral indetectável e a gente considera essa pessoa intransmissível. Ou seja, essa pessoa não transmite mais o HIV. Então, por isso que é interessante também eu fazer diagnóstico de uma pessoa que está recém infectada pelo HIV. Porque eu quebro essa cadeia de transmissão de forma muito mais rápida. Uma pessoa que faz diagnóstico mais tardio, olha a possibilidade de transmissão que ela teve ao longo desse período de infecção. Sem saber que está com a doença, né? Sem saber que está com a doença. Exatamente, exatamente. Porque a gente está falando de um vírus que ele fica muito tempo dentro do organismo dessa pessoa sem causar nenhum sinal, nenhum sintoma. Incubado, poderíamos dizer? Não incubado. Porque o termo do agente infeccioso incubado, ele parece que não está fazendo nada. O HIV, não. O HIV, ele está em frequente multiplicação e causando um processo inflamatório dentro do organismo dessa pessoa. Então, ele só não fica fazendo sintoma e nenhum sinal. Então, por isso que é importante as pessoas procurarem os serviços de saúde espontaneamente e dizer, mesmo, procurar para fazer um teste. Dizer, olha, eu vim aqui porque eu quero fazer meu teste de HIV. Sim. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai até trazer uma reportagem que vai falar um pouquinho sobre a testagem. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto que é bastante importante. Vamos falar também sobre o tratamento. Antes de entrarmos nesses pormenores, vamos relembrar para as pessoas, então, como é que se dá a transmissão do HIV. É, então, assim, a transmissão do HIV, ela se dá pelas relações sexuais sem preservativo. Ela se dá por transfusão de sangue que não tem uma vigilância desse sangue e que, graças a Deus, aqui, de modo geral, no Brasil, a gente tem um bom controle da qualidade de sangue que é transfundido, né? Isso há muitos anos atrás era um problema, mas não é mais, né? Os hemocentros, eles têm plena capacidade de testar os doadores e testar com exames de última geração essas pessoas que vão doar sangue. Então, a gente tem uma boa qualidade de sangue e hemoderivados, né? Principalmente aqui no estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina foi um estado pioneiro empregando essa testagem, né? Para HIV e outras doenças no sangue, oferecendo uma melhor qualidade de sangue à população. mas também é uma forma de transmissão por compartilhamento de seringas, né? Nessas pessoas que são usuários de droga injetáveis, né? Então, elas podem se contaminar dessa forma e a transmissão da mãe para o bebê, né? Através da... Ou pela... Ainda grávida, né? Porque o vírus pode atravessar a placenta como também na hora do parto ou então depois na amamentação caso essa mulher não faça o diagnóstico, né? Não faça o acompanhamento, tudo corretamente como deve ser feito, né? Porque também toda grávida deve ser testada para o HIV assim como para outras doenças, né? Outras ISTs como sífilis, por exemplo, né? Pelo menos ela deve ser testada no primeiro trimestre, no terceiro trimestre e na hora do parto. Pelo menos isso, né? Ela deve ser feita. E outra coisa que a gente chama atenção, Rafaela, é até legal a gente estar falando disso da questão da transmissão materno-fetal porque, infelizmente, muitas vezes, depois que a mulher ganha o bebê parece que esquecem que é essa mulher ela também tem que ser acompanhada no pós-parto. Então, é importante essa mulher ser testada também no pós-parto porque já tivemos casos de crianças infectadas que as mulheres fizeram o teste durante a gravidez e na hora do parto e se infectaram no puerpério. Então, elas acabaram transmitindo através da amamentação para essa criança. Então, assim como a gente acompanha a criança, né? Principalmente no seu primeiro ano de vida de forma regular, né? Que também essa mulher seja acompanhada no puerpério de forma regular sendo testada, sendo orientada para justamente a gente não ter esses casos ocorrendo de transmissão através de leite materno. Muito importante. Fica aí, então, esse alerta, né? Da doutora Regina para as mamães. E, doutora, e falando em grupos, dos grupos mais vulneráveis, eles permanecem os mesmos de antigamente? Eles vêm mudando ao longo dos anos? Como é que está essa questão? É, os grupos de maior vulnerabilidade, hoje, a gente fala justamente que são as pessoas que têm mais dificuldade de ter acesso aos serviços de saúde, né? Infelizmente, parece uma coisa assim, até um pouco estranho a gente falar isso, né? Afinal, o SUS é para todos, a gente tem as unidades básicas de saúde abertas, onde as pessoas podem procurar essa unidade para ter atendimento, mas, mesmo assim, a gente tem ainda grupos marginalizados que ficam à margem desse sistema. Então, são esses grupos que realmente têm uma vulnerabilidade maior, porque eles têm uma dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Então, para essas pessoas, a gente tem que se voltar realmente, principalmente orientando, tentando chegar mais perto delas, mostrando que elas têm direito e que elas têm acesso ao serviço de saúde, à informação e à medida de prevenção. Doutora, a gente faz uma pausa agora e depois, na sequência, a gente volta, então, para falar sobre prevenção e sobre tratamento. A gente já volta. Não saia daí que a gente volta com mais informações daqui a pouquinho. Estamos de volta e seguimos aqui o nosso bate-papo, hoje conversando com a doutora Regina Valim, infectologista da DIV, sobre HIV AIDS. Doutora, terminamos o primeiro bloco falando sobre os grupos mais vulneráveis, sobre a necessidade de dar uma atenção redobrada para essas pessoas. e eu queria saber de você, como é que se previne HIV AIDS? A gente trabalha com HIV, com a mandala de prevenção. O que é isso? São várias ações voltadas, justamente, e aplicáveis para as pessoas se prevenirem. Desde o preservativo, ou seja, o uso da camisinha nas relações sexuais, como a gente tem também a profilaxia pré-exposição, que o que é isso? São pessoas que têm uma vulnerabilidade maior de se contaminar pelo HIV, mas elas não estão infectadas pelo vírus, elas podem tomar uma medicação para aumentar a proteção à contaminação. Então, é isso. Essa profilaxia, ela hoje, ela está ampliada, não só esses grupos mais vulneráveis, mas pessoas que se acham numa condição de vulnerabilidade maior, naquele momento, por exemplo, uma pessoa que tem várias parcerias, então, ela se acha numa vulnerabilidade maior, ela pode procurar também fazer uso da PREC. A gente também tem a profilaxia pós-exposição, ou seja, aquela pessoa que numa relação sexual, ou às vezes, até casos de violência, ela também faz uso de medicação para a prevenção da contaminação do HIV. E fora isso, a gente tem recomendações de vacina, recomendações de tratamento rápido para alguma outra IST, a testagem para sífilis, testagem para outras ISTs, ou seja, é um combo, a mandala nada mais é do que um combo de ações preventivas, que aí a gente acaba, além de prevenindo o HIV, acaba prevenindo também para outros ISTs. Tudo isso à disposição nos postos de saúde, na rede pública de saúde? Sim, existe na rede pública de saúde, e também, não só nos postos de saúde, como até em alguns atendimentos especializados do SUS, também tem essa programação de PREP, a gente está, e PREP, a gente está tentando ampliar a profilaxia pré-exposição para todo o estado de Santa Catarina, né, então a gente está realmente, não só o acesso ao medicamento, como ao atendimento, a gente está trabalhando com isso, e também agora a rede privada pode prescrever o medicamento e esse paciente da rede privada, ele pode retirar a medicação na unidade de dispensação de medicamentos do SUS. Ah, então não é só para as pessoas que vão nos postos de saúde, também para a rede privada, tá, tem essa possibilidade. Que maravilha, quantos avanços, né, inimagináveis se nós olharmos para trás nessa história de mais de 40 anos da doença, não é verdade? Outro avanço bastante grande também é o tratamento hoje. Poderia falar um pouquinho para a gente como é que funciona? Sim, o tratamento, ele cada vez mais, ele está simplificado, o que é isso? Quando a gente, bem o que você falou, quando a gente olha, olha para trás, a gente via esquemas que a pessoa tomava 10 comprimidos por dia. Os coquetéis, né? Exatamente, hoje a gente está com esquema de tratamento de um, dois comprimidos, então assim, isso é um avanço enorme, né, em termos de tomada de medicação. E também a questão da precocidade da prescrição, né, então também quando a gente olha para trás, a gente prescrevia a medicação antirretroviral quando o paciente, ele já tinha a sua, a sua imunidade prejudicada. Hoje não, hoje a gente pode prescrever, a pessoa ela faz o exame, ela detecta ser portadora do vírus, ela já pode inclusive sair com a receita do posto de saúde para pegar o seu remédio. Então, realmente hoje, o que é que a gente trabalha? É a preservação da performance de saúde dessa pessoa. Quanto o diagnóstico mais precoce, eu consigo intervir de forma mais eficiente e essa pessoa, ela vai ser indetectável e não vai transmitir e também vai ter a preservação da sua imunidade porque vai combater o vírus de forma mais rápida e mais precoce. Olha quantos avanços importantes. Aí nossa equipe preparou inclusive uma reportagem, uma linha do tempo, né, para relembrar um pouquinho aí da história do HIV e AIDS no Brasil. Olha só. Há 41 anos, o início de uma assustadora epidemia tomava forma, como explica a professora Maria Luísa Basso da Universidade Federal de Santa Catarina. Em 1981, ocorreu nos Estados Unidos uma suspeita enorme sobre infecções que eram vistas tanto em Nova Iorque quanto em São Francisco, né, na Califórnia, que se via que homens que faziam sexo com homens, eles tinham uma infecção, uma pneumonia por um agente que não era comum, era um pneumocistes e também a sarcoma de carpose, que também era um sarcoma incomum. Isso levantou uma suspeita que pudesse ter uma epidemia, uma pandemia, né. Depois disso, em 1983, foi descoberto, então, o HIV por Luc Montagnier, na França, a partir de cultura, então, de amostra dessas pessoas e o HIV foi identificado. Em 1994, o Robert Gallo fez, então, uma descoberta nos Estados Unidos, um isolamento também de HIV de amostras de muitas pessoas, confirmando o dado do Montagnier de 1983. Então, ficou claro naquela época que o HIV era responsável pela infecção ou pela síndrome da imunodeficiência adquirida, que era, na época, responsável por muitas mortes. Em 1984, muitos artigos foram publicados sobre a doença. Em 1985, foi aprovado o primeiro teste diagnóstico do HIV AIDS. Então, a partir daqui, várias políticas públicas começaram e o Brasil foi um dos primeiros países a montar, na época, um departamento ou uma coordenação, um programa, na verdade, o programa de HIV AIDS, que realmente começou a estabelecer medidas de saúde pública importantes para conter a epidemia. E aí, ao longo da história, foi se vendo quando que se trata as pessoas. Aqui, ainda se tratava quando as pessoas entravam em AIDS, ou seja, de um CD4 abaixo de 350. Depois, à medida que foi se vendo o benefício do tratamento, essa linha de quando começar a tratar mudou e hoje o tratamento é feito, já a oferta do tratamento é feita ao diagnóstico. Por isso, é importante a política de diagnóstico precoce, porque ao fazer o diagnóstico precoce, você consegue rapidamente ofertar para aquela pessoa a TARV, o medicamento, e ela tem a chance de ter o seu sistema imune preservado. Então, a pessoa que inicia a TARV muito rápida, ela demora, ou às vezes, ela nem entra em imunossupressão, justamente porque ela não perde as células CD4 dela, ela fica com uma contagem muito boa. A professora destaca que o Brasil é reconhecido mundialmente por sua luta contra o HIV-AIDS e ressalta a importância dos testes rápidos que foram disponibilizados a partir de 2012 no país. Então, no começo, essa política trouxe, sim, muita discussão em relação, por exemplo, aos laboratórios, achando que estavam perdendo algum poder, mas, na verdade, o objetivo é aumento de acesso ao diagnóstico. E o teste rápido, ele está disponibilizado em toda a rede básica, ele está disponibilizado nos centros dos CTAs, centro de acompanhamento e testagem, ele está disponibilizado nas maternidades para garantir que as mulheres que eventualmente não tenham feito pré-natal, elas tenham diagnóstico antes do bebê nascer. Então, está disponibilizado em todo o Brasil, ela começou essa política com HIV e depois ela foi crescendo com outros marcadores importantes também, como sífilis e hepatites virais. Então, o Brasil distribui milhões, mais de 12 milhões de testes rápidos de HIV por ano para que aumente o acesso. Isso é uma boa política de saúde pública porque você tem mais pessoas saudáveis ou pelo menos não doentes na rede e ao mesmo tempo as pessoas que estão tomando um antirretroviral e estão com carga viral suprimida, elas têm uma chance muito baixa de transmitir infecção que isso é importante também. Doutora, a gente viu aí a reportagem relembrando um pouquinho da história do HIV AIDS aqui no Brasil, mais uma vez reforçando quantos avanços nesses mais de 40 anos e aí ela termina falando sobre a importância da testagem e eu queria reforçar isso com você, doutora. A testagem ela deveria estar presente na nossa rotina de prevenção, no nosso check-up anual, por exemplo? O que você indicaria? Bom, com certeza ela tem que ser inserida como um exame qualquer outro que você faz na sua rotina de avaliação. Assim como você testa para diabetes, ver colesterol, por que não fazer o teste do HIV? Por que não fazer teste de sífilis também? Como não inserir os testes de hepatites? Hepatite C, hepatite B? Isso tem que fazer parte da nossa rotina sim, porque cada vez mais a gente avança em serviços de saúde, em tecnologias, em prevenção, então isso tem que ser inserido. E também, Rafaela, não é o infectologista que tem que pedir o exame, o cardiologista, o pneumologista, o médico de família, todos têm capacidade de pedir o exame, e ele deve ser sim inserido na rotina, porque é muito triste eu fazer o diagnóstico de uma pessoa quando ela já está doente, quando ela interna no hospital por causa de uma doença oportunista. Olha o tempo que foi perdido para essa com essa pessoa que ela podia já ter feito o diagnóstico e não necessariamente está passando pelo que ela está passando agora numa internação. Exatamente, como você bem disse anteriormente, quanto mais cedo você detecta, você pode, inclusive, fazer com que essa pessoa tenha uma carga que não seja nem transmissível, então ela pode viver com esse vírus, não vai desenvolver a doença e tem uma qualidade de vida incrível. Então evitar que chegue lá no desenvolvimento da doença, da AIDS, por isso é tão importante fazer a testagem e eu percebo assim, não sei se isso é real, mas que grande parte da população hoje não tem mais tanta preocupação com a AIDS, acho que a AIDS ficou no passado e que nem precisa esquentar a cabeça, na verdade isso não é real, né doutora? E há que se preocupar com essa doença. Infelizmente ela está presente no nosso meio, a gente ainda faz diagnóstico de pessoas recém-infectadas, né, e digo mais, infelizmente a gente ainda faz diagnóstico de criança com HIV AIDS, tá, isso aí é um marco negativo de qualidade de serviço, mas infelizmente a gente ainda está fazendo diagnóstico de criança. É, então há que se cuidar, né, há que se redobrar o cuidado e não dá pra dizer assim, não dá pra relaxar completamente, não é verdade? Por mais que a gente tenha tido aí grandes avanços ao longo das décadas, a doença está aí ainda, como você disse, com o índice ainda preocupante, então há que sim se ter uma atenção. Dezembro é o mês de luta, né, contra o HIV AIDS, qual a importância dessa data, dessa campanha que é feita aí pra justamente levar informação e conscientizar as pessoas sobre a importância de se cuidar, de cuidar da vida, de se preservar? É bem isso que você falou, né, na verdade, a gente tem que inserir esse assunto no nosso dia a dia, a gente tem que lembrar sempre que, infelizmente, ainda vivemos uma epidemia causada pelo HIV, mas em dezembro ficou um marco, né, o primeiro de dezembro como o dia da luta realmente mundial, da luta contra o HIV AIDS, e cada vez mais a gente vem incorporando, né, ações, a gente vem incorporando tecnologias de resposta a essa epidemia. Infelizmente, a gente está falando de uma infecção que ainda não tem cura, mas ela tem tratamento e tratamento eficiente. É o ideal ainda? Provavelmente não, provavelmente a gente ainda vai ter muita coisa que avançar, né, na verdade, a gente já está avançando, né, já tem esquema de tratamento que a pessoa toma medicação uma vez por mês, né, então já está se tentando avançar principalmente em tecnologias de tratamento que sejam facilitadoras para a pessoa que está tomando remédio, que está infectada. A vacina, a gente ainda vai levar algum tempo, realmente, acredito que também chegaremos lá, né, mas a gente não pode relaxar, né, o primeiro de dezembro nos lembra de forma muito importante que o HIV ainda está entre nós e a gente tem que ser alerta e tem que ser vigilante. E essa luta é de todos nós, né? Exatamente, é de todos nós, porque o HIV acomete o recém-nascido a pessoa de 80, 90 anos. ele não é seletivo. É, isso aí, muito bem. Fica então alerta para os nossos telespectadores. Doutora, muito obrigada por participar aqui do Nossa Saúde, né, por trazer tantas informações importantes para o nosso público. Agradeço muito. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí com vocês, né, e realmente espero que a gente tenha realmente esclarecido o máximo possível, né, mas sempre fica alguma coisinha, então pode chamar de novo que a gente volta aqui e torna a conversar sobre isso. Com certeza que a gente chama e sempre fica assim, tem muita informação ainda, mas enfim, as pessoas também podem procurar o site da DIV, né, podem buscar informações na internet também e a gente sempre que puder vai estar aqui de volta trazendo, levando aí a melhor informação para as pessoas em casa. Obrigada, doutora. Assim então a gente vai encerrando Nossa Saúde de hoje, a você obrigada pela audiência e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri